Fala aí, pessoal! Beleza? Gets aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, finalmente chegou aí o pacote de aniversário, rapaziada. Primeiramente tá aqui, ó. Pacote de aniversário do Ghost Pontas Soltas, tá, rapaziada? Tá aqui, ó. Aniversário especial. E tá o famoso Ghost, rapaziada. E como vocês sabem que aqui sempre tem sorteio, a gente vai sortear 10 pacotes pra você, mano. É isso mesmo. 10 pacotes, rapaziada. Você vai gastar aqui, em média, 76 reais, mano, pra pegar ele, em média. A gente vai sortear 10. Vai ser 800 reais em sorteio pra vocês, mano, que vocês merecem. E o pacote vem tudo isso, tá, rapaziada? E a comida é bem simples. Só bota a hashtag eu quero nesse vídeo. Comentário com mais like, ganha um passe. E bora que bora com tudo, rapaziada. Aqui é o melhor sorteio. É só se inscrever no meu canal, do Zika, do Anubis. Eu vou deixar tudo na descrição. Então compartilha esse vídeo pra todo mundo. Eu quero mais de 2 mil likes nesse vídeo. Eu quero que esse vídeo bombe pra todo mundo, que é finalmente o presente de aniversário chegou. E eu já vou comprar aqui e mostrar a gameplay pra vocês verem. E let's, bora. Tá aqui, ó. Ghost Ponta Soltas, rapaziada. Muito lindo. Caralho, que loucos bonita, velho. Mochila, paraquedas, tá tudo aqui, ó. Rapaz, que bonita. Mochila, paraquedas, ó. Tá bem bonito isso aqui, ó. Vamos ver aqui, a sobração. Ó, tomou um susto. Tá bem bonito, rapaziada. Vamos jogar uma gameplay aqui com ela. Fairy Royale. Colocar a team de FMAT na shipmate. Vamos equipar ela aqui, rapaziada. Vamos mudar aqui a classe. Vamos tirar essa aqui. Brancoatirador. Locos. Homem de negócio. Vamos tirar tudo aqui. Colocar aqui. Primeiramente, botar munição. Que dá mais dano. Gente, eu não mudo. Boca no mudo. Acaba esse aqui. Pana esse. Hazel. Aqui é outro. Corunha. Corunha do pirata. E vamos botar o ghost, né, rapaziada. Aqui todo mundo quer ver, ó. Personalizar aqui, ó. Que ghost bonito, ó. Vamos mostrar os ghost. Tem o ghost normal. Tem esse. 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 E finalmente esse, ó. Tá bonito, ó. Vamos ver ele com a mochila? Ah, eu curti sem a mochila. E tá aqui esse pacote, rapaziada. Lembrando o sorteio dele, tá, rapaziada. Vou jogar aqui a gameplay com ele. Vamos ver ele no começo, aí, ó. Que coisa bonita. Tá lindo demais. Bora jogar aqui com ele. Hum... Não quero um team deathmatch. Deixa eu ser iluminação. Deathmatch no shippement tá excelente. Let's go. Rapaziada, deixa aquele like, hein, mano. Deixa aquele like. Participa do sorteio. É só botar a hashtag eu quero. E se você já tiver comprando pra corte, se você ganhar, você pode escolher outra coisa, tá bom? Então, bora com tudo. Esse Zeus Light sempre fica contra mim, cara. Vamos mostrar aqui o Ghost. O nosso famoso Ghost, como diria meu amigo Zika Games, tá? Team Deathmatch. Isso, até a sniper é bonita, ó. Vamos dar só aqui um pouco, ó. Vamos jogar esse team deathmatch, depois eu boto no Battlehead pra vocês verem. Desencar, tá? O guarda é um do... Esse aqui é meio ruim, né, cara. Pra usar minha arma. Reloading! Eu estou embaixo! Por favor, volte nosso grau! Eu estou embaixo. Eu estou embaixo. Doler, me assiste na linha. Nossa, quebra jogando por ali o dia todo? Tô meio nuda. Desencar,quece! O que é bonito? O que é bonito? Estou estranhando Estou se soltando Eu tenho tecido Abenço Eu tenho tecido O inimigo dentro Eu tenho tecido Eu te pego Eu estou se soltando O que é isso? Ah, não é minha. Alguém tem que matar a gente. Rapaziada, vou mostrar o Ghost no Mário Royale. Relaxa, ainda não acabou o vídeo não. Que coisa bonita. Mano, linda essa Locus, hein? A Locus que tá no meta junto com essa... Com esse Ghost não tem nem como, né rapaziada? Olha esse pacote, ó. Excelente, lembrando que vamos doar 10, tá? Vamos começar, mano, Battle Royale aqui também, pra mostrar um pouco. Battle Royale. No momento. Eu gosto, gosto, gosto. Eu gosto, gosto, gosto. Só pra trás mesmo, bora. Vou que eu mostro um pouco, hein? Aqui, ó. Aqui tá a skin dele, ó. Vamos ver pro terceira pessoa, Luvão. Aqui, ó. Primeira pessoa, vamos dar um close nele, ó. Esse Ghost é muito lindo, né mano? Falar que não gosto desse Ghost, menti, ó. E atirando, ó. Vamos dançar um pouco pra ver, ó. Tem essa aqui, ó. Temos um... Temos um... Rapaziada, e esse é o Ghost, hein mano? Finalmente chegou. Ele ia ser lootbox, mas graças a Deus eu pego o pacote. Graças a comunidade. Nossa primeira vitória, eu sei que pacote não é todo mundo que vai conseguir. Mas pelo menos eu o pacote, não lootbox. Porque se eu uso lootbox, quase ninguém ia pegar. E é isso. A gente vai dar 10, né rapaziada? Que eu acho que é o mínimo que a gente sempre faz. E o Zika sempre fortalecendo a comunidade. Então, se você... Tá vendo esse vídeo até aqui e não queria participar. Mas deixa aquele like aí pra fortalecer. Não participa que não custa nada. Se inscreve no canal aí. Vamos com tudo rumo a 30k. E eu acho que é só isso. Então é isso aí. Tamo junto. Abraço do burguês. E é nóis. Valeu.